E aí galera, mais um acidente aí, ó, BR-153, uns 35 quilômetros depois de Tubiara, são 16 horas, dia 29 de março de 2015, o cara deixou tudo a carga ali, ó, uma decidona forte, chamativa pra embalar, e a cara deixou uma carga de ferro, cara, isso é muito pesado, bicho, destruiu tudo, são tudo lingotes de ferro aqui ali, muito peso, agora estão recolhendo ali, devagar, meu povo, vai devagar, essas descidas aí é um veneno, segura, segura, o que adiantou tanta pressa, se é que foi o erro dele, que aprenda com o erro, complicado, né, não dá pra saber o que aconteceu, pode ter quebrado alguma coisa, como eu já disse, eu não opino mais em acidente, né, eu sei o que é, mas não dou minha opinião, Fico por conta de vocês, espero que o motorista esteja bem, que não tenha acontecido nada, que sirva de experiência, valeu galera!